Vá na terra do Martins Hoje eu tô safada, hoje eu tô safada Quero muito namora pelada Quero muito namora pelada Os novinho aqui do baile, eu tô passando mal Os novinho aqui do baile, eu tô passando mal Olha como ela faz, ela joga pra frente e pra trás Se eu te pego no ouvinte machuco, quero que a tu caga no cudeiro Na posição do carrinho de mão, me pega por trás, me soca com pressão Responde novinho se tá preparado, se fazer vergonha vou chamar de fraco Quica por cima dele, machuca a piroca dele Soca que soca que soca que soca que soca até sair leite Quica por cima dele, machuca a piroca dele Soca que soca que soca que soca até sair leite Vá na terra do Martins, não para não porra Hoje eu tô safada Hoje eu tô safada Quero muito namora pelada Quero muito namora pelada Os novinho aqui do baile, eu tô passando mal Os novinho aqui do baile, eu tô passando mal Olha como ela faz, ela joga pra frente e pra trás Se eu te pego no ouvinte machuco, quero que a tu caga no cudeiro Na posição do carrinho de mão, me pega por trás, me soca com pressão Responde novinho se tá preparado, se fazer vergonha vou chamar de fraco Quica por cima dele, machuca a piroca dele Soca que soca que soca que soca que soca até sair leite Quica por cima dele, machuca a piroca dele Soca que soca que soca que soca até sair leite Vá na terra, vá na terra, não para não porra